Quando eu tô do seu lado, eu tô na paz O Lin já tá chegando e cê quer mais Baby, hoje nós dois vai ficar high Foda, meu irmão, é só... E já tá chapadinha Dançando pra mim parece bailarina Não sorri pra mim que cê me hipnotiza Fumou minha maconha e já tá chapadinha Ela me pede Prada, quer roupa da Zara No baile é mó postura, no quarto é mó safada Só desce, não para, incendiou a sala Conhece a mal conduta, por isso tá apaixonada Ela de lingerie, isso mexe com a minha mente Não sei se foi seu jeito ou se foi suave, cê tá quente No pião comigo, sem top de entorpecente Se gosta, eu sei, calma, o beck eu passei E o Lin já tá chegando, baby Já tá louco, eu sei, gata, eu te perdoei E o Lin já tá chegando, baby Baby, baby De uma cota eu tô na sua, baby Baby, teu brilho é maior que a lua, baby Baby, curte ao me ver contando, baby Calma, o Lin já tá chegando E tá no jet com as amigas, ela me chama Sabe, eu tumo tudo no pião E na sequência, quer pra minha cama E quer vir conhecer o tabuão Mina da hora de exposição Você mexeu com meu coração Sei que eu mexi com o seu também Até porque cê nunca me falou, não Baby, baby Baby, de uma cota eu tô na sua, baby Baby, teu brilho é maior que a lua, baby Baby, curte ao me ver contando Baby, baby Calma o Lin já tá chegando Calma o Lin já tá chegando Baby, baby Baby, baby Calma o Lin já tá chegando Obrigado.